Fala pessoal, beleza? Bom, dando continuidade aí a configuração da OLT Nokia, hoje nós vamos aprender a criar um SW Control, né? O Version Control aqui no AMS, tá? Para isso a gente precisa ter alguns pré-requisitos. O primeiro deles é que a gente precisa saber o modelo da ONT e com o modelo da ONT a gente precisa identificar o Part Number, tá? Da ONT, geralmente isso está fixo. Tem uma etiqueta, né? Que tem fixa ali na ONT, tá? Nessa etiqueta tem as informações, tem as informações do serial, wireless, né? E inclusive o Part Number, beleza? Que é o P barra N, geralmente está ali na etiqueta, tá? Bom, além disso a gente vai precisar que a release da ONT já esteja, né? Baixada ali na OLT, tá? Então a OLT já precisa ali já ter a release baixada nela, ok? Nós já temos vídeos aí no canal informando como, mostrando, né? Como que baixa a release das ONTs via AMS utilizando o pacote de release ou baixando uma única release, né? De ONT via TFTP, tá? Direto de um computador com uma conexão ponto a ponto ou via rede na OLT, beleza? Bom, aqui logado no AMS, na Perspectiva Network, que a gente vai selecionar a OLT. Vamos aqui em Infraestrutura, Software, ONT. Bom, aqui em SWVS vão estar as releases que foram baixadas aqui na OLT. Perceba aqui que tem algumas releases de alguns modelos, certo? Bom, eu vou utilizar aqui, neste caso, esta ONT aqui, a G1426GA, beleza? Preciso copiar aqui o Vessel, vou dar um copy. E aqui em Vessel Control, né? No AMS, a gente vai clicar com o botão direito, ele não tem nenhum Vessel Control criado, a gente vai criar um agora, vai em Create, é... ONT CWVS control, né? Bom, aqui em... É... no CWVS control, a gente precisa, é... preencher algumas informações. Então, note que a gente tem uma informação que é mandatória, mas como eu já copiei aqui a release, eu vou aplicar ela primeiro, ok? Então, aqui em Planned Software, eu preciso informar a release, então vou colar ela aqui. Porém, toda a release de OLT Nokia, é... quando nós utilizamos o SWVS control, nós precisamos acrescentar no início da release o número 3, ok? Isto é mandatório, tá bom? Então, eu vou copiar aqui. Vou também, em Planned Software, confirm, informar, tá? A mesma... A informação aqui da release, né? O nome da release, e Download Software também. Vou colar aqui. Bom, aqui em HW, né? Que é o Hardware Version Number, a gente precisa informar os 10 primeiros dígitos do Part Number da ONT. Então, localize aí na etiqueta que está fixa embaixo da ONT, tá? Então, eu vou pegar aqui, como demonstração, o modelo G1426GA. Nesse caso aqui, desta ONT, a informação está aqui na parte de baixo, certo? Na etiqueta. A gente vai olhar aqui, que tem a informação ONT, P barra N, certo? Então, neste caso aqui, esta ONT que eu quero atualizar, os 10 primeiros dígitos do serial são 3, do Part Number, melhor dizendo, é 3, TN, 00384, B de bola, D de dado, ok? Bom, com isto, agora a gente vai utilizar o asterisco para que a OLT considere os 10 primeiros dígitos do Part Number e os demais dígitos, né? Ela não vai fazer esse check. Então, por isso que a gente coloca esse asterisco ali. Aqui a gente tem o Configure Files. Esse campo a gente utiliza para informar aqui um pré-config, ok? A gente deixa este campo aqui disponível. Nesse caso, se eu não tenho um pré-config para esta ONT, eu vou deixar desabilitado. E o Config File 2, a gente geralmente utiliza para baixar aqui o arquivo CDE, que é o arquivo para configuração de voz na ONT. Então, a Nokia, ela gera esse arquivo. Não é um arquivo que o nosso suporte, nem a WDC, quem configura. É um arquivo que a própria Nokia desenvolve para o padrão brasileiro de telefonia. E manda esse arquivo para nós. E com isso, a gente carrega ele aqui nas ONTs, que vão utilizar o serviço de voz, utilizando aqui o Config File 2. Então, a gente sempre recomenda deixar esta opção, caso vocês não tenham serviço de voz, desabilitado. Beleza? Bom, ou usar em casos específicos. Claro, sob orientação técnica do suporte. Feito isto, vou clicar aqui em Finish. O SW Control para a ONT foi criado. Aqui ele traz algumas considerações, como o modelo da ONT, o software, a versão do software. Aqui ele mostra o último update. Quantas ONTs estão usando o SW Control? No momento, não temos nenhuma. Então, esse número aqui ele vai contando quantas ONTs estão vinculadas a esse perfil, a esse SW versus o Control, à medida em que as ONTs forem provisionadas. Isto aqui é muito importante. Por quê? Porque se surgir uma atualização em que o ISP precise atualizar todas as ONTs da OLT, você não vai precisar acessar uma a uma. Então, todas as ONTs que estão vinculadas a este perfil, a este SW versus o Control, eu só vou precisar baixar a release na OLT. E após isto, eu venho aqui no SW versus o Control do modelo da ONT e simplesmente só faço uma atualização da release. Então, todas as ONTs que estiverem provisionadas na OLT deste modelo e que estiverem vinculadas a este SW versus o Control, elas vão iniciar a atualização. Então, se você tem esta ONT em produção e você vai fazer este tipo de atualização, a gente recomenda para fazer isto em um horário programado, porque todas as ONTs, sempre que é feita uma atualização, elas reiniciam. Este mesmo procedimento é válido para as outras ONTs de outros modelos. Basta ter o Part Number da ONT, a release da ONT baixada na OLT e com isto, só é criar o SW versus o Control desta forma aqui que eu mostrei para vocês neste vídeo. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima! Tchau!